Desconto garantido Fred Pneus Na compra de 4 pneus Goodyear você ganha até mil reais de desconto Já pensou? Isso mesmo, comprando 4 pneus Goodyear e deixando seus usados na troca Independente do estado, você ganha na hora desconto de até mil reais É só na Fred Pneus Corra! A promoção é válida por tempo limitado Pensou Auto Center? Vai na Fred Pneus Seu revendedor e distribuidor Goodyear em Santa Catarina E aí